Garçom Mas por favor, deixem o molho pra mim O samba é fome de qualquer maneira Na bubate ou campinheira Nunca tem coisa assim Mas por favor, deixem o molho pra mim Mas por favor, deixem o molho pra mim É a noite que vai, vai, vai passando É a gente que vai, vai, vai sambando O samba, vai pela noite afora Ninguém dá bola na hora Fá tocando sem ter fim Mas por favor, deixem o molho pra mim 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 Deixem o molho pra mim Deixem o molho pra mim Mas por favor, deixem o molho pra mim